Música Já parou pra pensar como seria o mundo e a sua vida sem a presença dos meios de comunicação? Você sabe pra que servem esses meios? As respostas para essas perguntas se encontram nos estudos da teoria funcionalista. Para compreender as funções dos meios de comunicação, antes é preciso entender como funciona a sociedade. Pense no corpo humano. Pense também no coração, pulmão, fígado, rins. Para manter o corpo saudável, é preciso que todos esses órgãos funcionem de maneira adequada. Seguindo esse raciocínio, considere a sociedade o corpo humano e os meios de comunicação um desses órgãos vitais. Consegue compreender? A mídia é parte de um sistema social que tem como principal função manter esse sistema funcionando e em equilíbrio. Agora vamos às funções. Em 1948, um sujeito chamado Harold Laswell identificou três funções para os meios de comunicação de massa. Vigilância do meio, correlação entre as partes e a transmissão da herança social. Sabe quando começam a anunciar uma epidemia de dengue com todas aquelas recomendações? Não deixar água parada, colocar areia nos vasinhos de planta e etc, etc, etc. Isso é a mídia alertando e informando a população sobre as ameaças e perigos iminentes, o que Laswell chama de vigilância do meio. A correlação entre as partes é a busca pela integração dos indivíduos no âmbito social, promovendo o contato entre eles e orientando seus comportamentos. Já a transmissão da herança social tem um caráter mais educativo, que visa transmitir os padrões culturais de uma geração para outra. Em 1959, um outro sujeito, Charles Wright, determinou uma quarta função da mídia, o entretenimento. Paul Lasersfeld e Robert Merton foram outros dois caras que determinaram outras três funções, mas dessa vez relativas ao indivíduo. A atribuição de posição social e prestígio, que ocorre quando fulano aparece na mídia, isso vale também para grupos e instituições, como um partido político ou um movimento social. O reforço de status, que acontece a partir da necessidade do sujeito em se mostrar bem informado perante a sociedade, e o reforço das normas sociais, que busca preservar os padrões e as regras sociais de comportamento. Mas nem tudo são flores. Às vezes, os efeitos da mídia impactam negativamente a sociedade. Lasersfeld e Merton chamam isso de disfunções. Em muitos casos, na tentativa de alertar a população, ao invés de vigilância, acaba-se provocando medo e pânico nas pessoas. Mas nada se compara à disfunção narcotizante, que se relaciona com o excesso de informações. Ela ocorre quando um cidadão chega em casa tarde após um dia cansativo de trabalho e senta em frente à televisão para assistir ao telejornal. Ele consome aquele monte de informações sobre violência, corrupção, a fome. E o que ele faz com essas informações? Nada. Ele apenas tem a sensação de estar bem informado, quando na verdade é vítima de uma espécie de entorpecimento, assumindo uma postura passiva e acrítica diante dos fatos sociais. Atualmente, na era da internet e das diversas plataformas de mídia, podemos considerar que suas funções e disfunções vêm se reconfigurando. Hoje, rapidamente você tem acesso a infinitas informações, é alertado sobre o que está acontecendo perto de você ou no mundo, com apenas um toque na tela do celular. Mas todo esse excesso também acaba por confundir e desequilibrar mais e mais o meio social. Pare para pensar. O que são as tão faladas fake news, se não uma disfunção moderna da mídia? E é assim, com mais perguntas, que chegamos ao fim desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho